Polêmica! Tiago Abravanel fala mal de Silvio Santos no BBB. Fala meus curiosos, tudo bem com vocês? O BBB 22 já está no ar, e com a exibição do programa, aos poucos vamos conhecendo um pouquinho mais de cada um dos brothers confinados dentro da casa mais bijiada do Brasil. Nessa edição do programa, um dos participantes mais aguardados pelo grande público era o cantor e apresentador Tiago Abravanel, Neto de Silvio Santos, que é o dono da SBT, emissora rival da Rede Globo na briga pela audiência. Muita gente se perguntou como seria a reação de Silvio Santos após a entrada do Neto no reality. Afinal, ele estaria participando de um dos programas de maiores audiências da emissora concorrente. Além disso, a participação de Tiago também era muito aguardada, pois esperava-se que ele desse alguns detalhes sobre a vida e a relação com Silvio Santos. Mas ao que parece, ser neto de um dos homens mais poderosos da televisão brasileira não é tão tranquilo como parece. Quer saber o que Tiago Abravanel falou sobre o avô dentro do programa e como é a relação entre eles? Então já deixe o seu like aqui neste vídeo, inscreva-se no canal e vem comigo dar aquela espiadinha. Formado em teatro pela Universidade de Iambi, Tiago Donato Abravanel Corte Gomes, ou simplesmente Tiago Abravanel, é ator, cantor, compositor e apresentador, reconhecido por seus trabalhos em peças teatrais e também na televisão. Neto de Silvio Santos, Tiago sempre teve sua imagem associada ao avô, que é fundador e dono do SBT, uma das maiores emissoras da televisão brasileira. Apesar do laço de sangue com um dos homens mais fortes da TV nacional, Tiago Abravanel trilhou o caminho com as próprias pernas, construindo sua carreira de maneira praticamente independente. O ator começou a carreira em 2004, quando estrelou o espetáculo teatral Tim Broadway. Ao longo dos anos seguintes, ele se manteve em atividade, atuando em outras grandes peças, mas o reconhecimento nacional viria mesmo em 2012, quando foi protagonista da peça Vale Tudo, um musical em homenagem a Tim Maia, onde ele interpretava o rei do soul music brasileiro. Já na televisão, Tiago estreou somente em 2011, quando foi convidado para estrelar a novela Amor e Revolução, no SBT. Apesar de estrear na emissora do Avô, um ano após o início na TV, o ator foi convidado pela diretora Glória Pérez para integrar o elenco da novela Salve Jorge, onde viveu o personagem Demir, papel que lhe rendeu prêmio nos melhores do ano como ator revelação de 2012. Mais do que apenas a premiação, o papel lhe trouxe um reconhecimento ainda maior, popularizando ainda mais a imagem de Tiago Abravanel, que começava ali a mostrar enorme talento, ajudando a desvincular o seu nome de Silvio Santos. Na emissora carioca, ele também participou do Show dos Famosos, a atração do Domingão do Faustão, do programa Popstar e de outras novelas. Além disso, ele acumula experiências também nos cinemas, já tendo atuado como ator em diversos filmes e dublador em famosas animações como Pets e Detona Ralph. Apesar do extenso currículo, Tiago Abravanel sempre demonstrou um pequeno incômodo por ser neto de Silvio Santos, já que muita gente acredita que ele só alcançou a fama e o sucesso graças ao parentesco que possui com o dono da SBT. Antes de entrar na casa, o ator já foi questionado inúmeras vezes sobre a sua relação com o avô, além de já ter se envolvido em algumas polêmicas por conta dos laços familiares. Numa dessas situações, Tiago se viu em meio a uma pequena treta com a cantora Gabi Amarantos. Na época, Preta Gil fez uma participação no programa de Silvio Santos e supostamente teria sido zoada pelo apresentador por conta de seu peso. Nas redes sociais, Gabi Amarantos saiu em defesa da amiga, dizendo que Silvio Santos não merecia ser tratado como ídolo, já que durante toda a carreira, ridicularizou minorias em seus programas. Na mesma semana, no show dos famosos, Tiago Abravanel interpretou justamente a cantora paraense, dando novos contornos para a polêmica. Com a homenagem, muita gente acreditou que Tiago estava defendendo os ataques de Gabi Amarantos contra o avô, mas o próprio ator tratou de desmentir as afirmações, dizendo que a apresentação já estava programada muito antes de toda a polêmica. Ainda assim, o ator reconheceu a infelicidade dos comentários de Silvio Santos, afirmando que, em alguns momentos, o apresentador realmente perde as estribeiras e que, em diversas oportunidades, já chamou a atenção do avô nas oportunidades em que julgou que ele passou dos limites. Além disso, ele também condenou as falas de sua tia, Patrícia Abravanel, que fez alguns comentários considerados homofóbicos, dizendo que assuntos ligados à orientação sexual eram uma questão de opinião das pessoas, que favoráveis ou contrárias deveriam ser respeitadas. Dentro da casa, era de se esperar que os outros participantes questionassem sobre as experiências e privilégios de ser parente de um dos homens fortes da televisão brasileira. Mas, para a surpresa de Tiago, pouco ou quase nada foi perguntado sobre o seu avô até o momento. Ele revelou que esperava que a primeira coisa que iria acontecer com ele dentro da casa seria justamente a curiosidade dos outros brothers sobre seus laços familiares. Contudo, ele disse já estar acostumado com esse tipo de questionamento, pois reconhece a grandeza que tem o avô e julga natural o interesse das pessoas em saber como ele é na vida real. Para completar o assunto, Tiago revelou que a família Abravanel não é tão unida como a maioria das pessoas pensam, dizendo estarem bem longe daquela família de propaganda de margarina. Difícil mesmo seria imaginar que eles realmente fossem a representação de uma família perfeita, não é mesmo? Mas e você? Está gostando da participação de Tiago Abravanel no reality? Espero que ele dê novos detalhes sobre o Silvio Santos. Conta pra gente aqui nos comentários o que você mais espera ver daqui pra frente no programa. E também nos diga quem é o seu favorito para faturar o prêmio milionário. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e continue ligado, pois nós trazemos para vocês todas as novidades e fatos mais recentes dessa e de outras edições do BBB. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!